Salve, salve rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é um medidor que ele tá pegando aqui e marcando pra gente que o meu NAS tá usando uma placa aí J1900, um cérebro J1900, quad-core, 4 threads, né? Ele tá consumindo aí 61.5 watts nesse momento e ele tá com 13 HDs dentro dele, mais uma controladora SATA de 12 portas, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui nas funções, a gente vai ver que a tensão aqui da minha casa tá um pouco baixa, 115 volts. Aqui é a amperagem que tá sendo consumida. O mínimo que ele marcou foi 57.1 watts. O máximo foi 69.4. Ele, na hora do boot, né? Quando você inicia a frio aqui o computador, ele chega a topar ali 78, tá? No máximo o consumo. E aqui é a medição instantânea atual do consumo dele em watts, 61.4. O objetivo desse vídeo hoje é a gente reduzir esse consumo aqui no Open Media Vault. Isso aqui vale pra outros Linux também. Pretendo fazer um vídeo desse pro Proxmox, mas esse aqui é focado no Open Media Vault, tá? E é o seguinte, vamos aqui pro desktop. Eu vou abrir aqui o navegador. Vou logar aqui no meu NAS. Vamos dar uma olhada aqui na configuração, né? Tem aqui o Celero J1900, tá com 8 GB de memória RAM. E temos aqui os 13 HDs. Tem um SSD, que é o SDA, onde tá instalado o Open Media Vault. E mais 12 discos rígidos aqui, tá? Todos os discos rígidos estão ligados na controladora SATA 1X, de 12 portas. O SSD tá ligado numa das duas portas SATA da placa-mãe. Tem alguns discos aqui que não estão muito saudáveis, mas tá funcionando bem, tá? A gente tem aqui uma utilização bacana aqui do espaço. Eu tô usando aqui o Merge FS pra criar um discão com todos esses discos. E o Snap Hide pra fazer aí a paridade, né? Caso eu perca algum disco, eu puder recuperar os dados. Beleza! Isso aqui é como você encontra o Open Media Vault de cara, né? Sem fazer nenhuma modificação. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é vir em Storage Discs. E a gente vai configurar os HDs aqui pra entrar em modo de hibernação, depois de 5 minutos, e utilizar baixa energia quando é operação, pra gente poder diminuir um pouco esse consumo, tá? Então eu vou dar uma editada aqui em cada um deles. Vou escolher aqui a primeira opção, que é o Advanced Power Management Minimum Power Users with Standby Spin Down. Então ele vai usar o mínimo de energia e ele vai, depois de um certo tempo, parar de rodar os discos, fazer o spin down deles pra diminuir o consumo. Aqui o Acoustic Management, eu vou colocar a menor performance, a menor saída de ruído, e vou colocar pra eles hibernarem em 5 minutos. O Write Cache, eu não habilitaria, a não ser que você usasse o No Break nesse cara, tá? Vou dar aqui um Save. E aí vou repetir essa mesma configuração pra todos os discos. Enquanto ele aplica, deixa eu me apresentar direitinho. Eu sou o Leandro Pinheiro, como eu já falei no começo, eu sou o líder supremo dessa seita, que é esse canalzinho aqui do YouTube. Se você quiser se tornar membro da seita, basta você se inscrever aqui embaixo, automaticamente você vira um acólito, tá? E se você quiser ser um sacerdote, você pode entrar para o nosso clube de canais aqui do YouTube, a partir de R$2,99, e você se torna aí um sacerdote. Então tem vários níveis de sacerdote, se você puder contribuir com mais, a gente fica agradecido. E aí o que você ganha se tornando membro aqui do canal? Você ganha acesso antecipado aos vídeos, acessa o nosso clube lá do WhatsApp, né? Que é um grupo lá apenas para membros no WhatsApp, onde a gente troca ideia aí o dia todo lá. E é isso, pessoal. E além de ajudar o canal a se manter produzindo conteúdo, né? Eu apliquei, vocês viram que ele estava ali se mantendo em torno de 61 watts e tal? Ele já deu uma queda para em torno aqui de 49, né? Então já caiu aí pelo menos uns 12 a 11 watts, tá? Está caindo até mais, à medida que vai passando o tempo, os discos eles vão fazendo o spin down e vai caindo. Para o SSD eu configurei aqui, mas eu não sei se realmente tinha necessidade, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Ainda tem mais coisa para ser feita, tá? Eu vou abrir aqui a console, né? Vou abrir aqui o SSH do meu Open Media Vault. E vou dar aqui apt install power top, que é um programinha aqui que serve tanto para a gente ver como é que está o consumo de energia, né? Que processo está consumindo mais energia e tal, como ele também tem uma função de auto-tune que ele dá uma tunada aí no computador, tá? Para que os dispositivos e o processador e esse tipo de coisa, utilizem menos energia. Uma coisa importante aqui é que nem toda placa de rede, placa controladora de disco, se dá bem com esse cara. Se você aplicar ele e seu computador travar, ou seus discos começarem a parar de ser reconhecidos, dá um boot que volta ao normal e aí você vai ter que correr atrás de uma update de firmware da tua placa, da placa controladora que está dando problema, para que ela tenha aí habilitado de forma correta o gerenciamento de energia. Então eu vou executar aqui o power top. Beleza pessoal, primeira vez que eu iniciei o power top, minha máquina desligou, agora eu iniciei de novo, ele foi tranquilo, tá? A gente pode ver aí que o consumo de energia está um pouco alto, que eu acabei de religar o PC, mas como é que funciona aqui o power top? Ele tem essa aba overview, que ele vai dar para a gente aqui consumo, né? Que cada aplicação está fazendo aqui do sistema, aqui o tempo de uso de cada aplicação. Se a gente colocar aqui um tab em idle status, a gente vai ver aqui os status do C2, C3 e C6, do package, né? Da máquina como um todo, aqui do processador como um todo e aqui core por core, tá? E aí pessoal, quanto menor esse número C, mais energia está consumindo, quanto maior o número C, menos energia está consumindo. Se a gente continuar vindo aqui, a gente vem aqui to labels, a gente vai ver que tem várias coisas aqui que estão como bad, que significa que ele não está configurado para usar o power management. Então se eu der aqui um espaço, eu posso mudar ele de bad para good, cada um deles aqui, mas eu também posso dar um ctrl C aqui e sair e rodar o power top, menos menos, auto, tune. E aí se eu rodar de novo o power top, eu vou ver que aqui em to labels, todas as configurações agora estão como good, tá? Ele habilitou tudo que ele podia habilitar e a gente tem que observar se o computador não vai se comportar de maneira estranha depois de fazer isso, tá? Quanto mais coisas você pluga no servidor, mais ele consome energia, tá? Aqui eu estou sem teclado e sem monitor. Se você plugar o monitor, mesmo que você esteja com o monitor desligado, só dele estar plugado, pela minha experiência é de 6 a 10 watts a mais de consumo na máquina. Um teclado USB, tipo esse aqui que tem uns LEDs, né? Ele vai ter aí pelo menos os 3 a 4 watts a mais de consumo. Então tudo que você coloca mais no teu servidor vai consumir energia. Então o que for desnecessário, despluga, tá? Outra coisa também, se você deixar o dashboard do Open Media Vault aberto, esse dashboard ele fica consultando o hardware e ele não deixa cair o consumo de energia. Então eu vou fechar aqui esse navegador e a gente vai esperar cair aqui o consumo. Beleza, pessoal. Passou aqui um tempinho, a gente viu que ele estava em torno ali de 49 watts antes, agora ele está batendo aqui 40.9 watts. Então o Power Top, ele já deu aí um ganho a mais, né? A gente começou ali com em torno de 64 watts, estamos em 41 watts mais ou menos, tá? Eu vou abrir aqui novamente a console lá Open Media Vault e a gente vai fazer mais algumas coisas, tá? Se a gente executar esse comandinho aqui, ele vai dizer pra gente quais são governos, né? Que são possíveis de configurar aqui no nosso CPU. Isso aqui, pessoal, é como a CPU vai utilizar energia, tá? Então você tem aqui o On Demand, que ela vai usar a energia à medida que for solicitado. O Conservative, que ele vai tentar economizar energia. O Power Save, onde ele não vai sair do Clock Base. Esse User Space aqui, eu não tenho certeza do que faz. O Performance, ele funciona o tempo todo no Clock máximo. Então se a gente entrar com o comando A Top aqui, ele vai dar pra gente aqui, ó, qual é a frequência atual, né? Que a gente tem aqui no processador. Então vocês estão vendo aqui que agora ele variou um pouco pra cima, ó. Tá vendo? Eu vou dar aqui um Ctrl C e vou aplicar um comando aqui, ó. Se a gente quiser checar qual é o que tá usando agora, né? A gente pode ver aqui que ele tá setado pro Conservative. Vou colar aqui o comando pra ele ir pro Power Save. E a gente vai ver que o nosso consumo aqui deve cair. Beleza, pessoal. A gente esperou mais um tempinho aqui, tá? Vocês estão vendo que a frequência do processador, ele não sai de 1.33 GHz aqui em cima, dos 4 cores. E o nosso consumo de energia aqui, ele estabilizou na faixa de 27 watts, né? Depois dos discos parados. Aí o legal do MejFS é que quando você tentar pegar um arquivo aqui dentro, ele vai fazer o spin-up. Apenas o disco que contém o arquivo que você precisa, tá? Então eu vou mostrar aqui um negócio pra vocês antes. Eu vou alterar aqui o meu governo pra performance. Aí ele vai ficar com o clock máximo direto. Então ele aumentou aqui pra 2.42 GHz, que é o clock máximo desse processador. E a gente viu que isso tem praticamente pouco impacto aqui, né? No consumo de energia, certo? A gente tá vendo ali que ele continua em torno de 27. Ele aumentou ali talvez meio o watch, né? Com essa diferença aqui de configuração. Mas o que acontece? Se eu der um boot na máquina, isso que eu fiz vai ser perdido. Aí a gente precisa deixar essas configurações permanentes, né? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dar o comando crontab-z pra editar. E aqui, pessoal, tá o meu crontab, tá? Eu vou deixar um link do GitHub e vou subir essa configuração lá no GitHub pra vocês. Então esses dois comandos aqui, ó, durante o processo de reboot, né? Assim que a máquina rebootar, ele vai colocar todas as CPUs em Power Save e vai dar um tempinho e vai rodar o auto-tune aqui, né? Do nosso powertop. Eu vou dar então aqui um reboot no servidor. Beleza, pessoal, ele terminou de dar o boot, tá? Eu acessei aqui o Minas, né? E tô vendo aqui no atop, né? Como é que estão aqui as estatísticas. Vocês estão vendo que os discos, ó, eles estavam todos em uso. Ele começa a não ter atividade neles e daqui a pouco ele vai começar a fazer, né? O espindal dos discos. Vocês estão vendo que a minha frequência, ela não sai do 1.33. Então se eu entrar aqui por essa console que a gente consegue ver as coisas maiores, eu vou dar um cat aqui pra gente ver qual é o governo que tá aplicado. Tá em Power Save. E se eu der aqui um powertop, a gente pode ver aqui, ó. Opa, ele ainda não aplicou os two-nables, tá? Aqui no contrabe menos E. Ah, tá aqui, ó. É isso. Eu fiz errado. É bin, slip e s-bin powertop. Vou rebutar de novo pra ele poder aplicar. Aê, pessoal. Agora executor, tá vendo? Tinha um errinho lá no meu crontab. Eu ajeitei e agora ele colocou tudo em gude aqui. Automático. Vocês viram aí? Eu não fiz corte nenhum nessa parte. Simplesmente deixei adiantado pra vocês darem uma olhada, tá? E aí, pessoal, o consumo já tá alto. Mas se a gente aguardar, ele vai cair pra aquela faixa de 27 watts, entendeu? Então vou guardar um pouquinho aqui pra vocês olharem aí como é que vai ficar. Beleza, pessoal. Vocês viram aí que agora ele baixou o consumo de novo pra aquela faixa que a gente viu. Se eu der uma olhada aqui no powertop, eu tenho mais ou menos 3.4% de utilização da CPU. Aqui o idle states, ele fica a maior parte do tempo no C1. Essa placa-mãe, tá? Ela não tem uma BIOS muito legal. Então ele não consegue entrar nos estados de conservação de energia mais profundos. Lembrando que esse processador, o consumo máximo dele é 10 watts. E se ele estivesse no consumo máximo, a gente tá com 27, 28. Então 18 são todos os 13 discos, mais a controladora, mais os fãs, mais a fonte, tá? Eu tô bem satisfeito aí com a redução que a gente teve, né? De quase 40 watts do consumo desse cara aqui. Tem uma coisinha que a gente pode testar, que é o seguinte. Eu vou acessar aqui o disco, tá? Lá do nosso servidor. Vocês estão vendo que ele deu o aumento de consumo de energia quando eu peguei e abri, né? Acessei o disco. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, alguns arquivos. Vou copiar e vou jogar aqui no meu desktop. Beleza, pessoal. Vocês viram aí que ele teve um aumento de consumo, né? Durante o acesso e a cópia dos arquivos. Mas assim que ele termina a cópia, ele começa a reduzir de novo o consumo aqui energético, tá? A ideia é... O servidor, ele passa a maior parte do tempo parado, aguardando você solicitar alguma coisa. Então nesses períodos em que ele tá aguardando, a ideia é reduzir o máximo possível o consumo de energia. E aí, quando você solicitar alguma coisa, esse consumo vai aumentar, evidentemente. Mas você aí, nos períodos de inatividade, que ele tá fazendo tarefas por baixo ali dos panos, ou aguardando alguma solicitação, ele vai consumir o mínimo possível pra economizar na tua conta de energia elétrica. Beleza? E é isso, pessoal. A gente chegou ao final desse vídeo aqui. Eu queria saber de vocês aqui no comentário se foi útil, né? Se esse vídeo aí serviu, ajudou vocês. Se vocês conseguiram fazer o que eu tô falando aqui. Se o teu hardware teve algum problema com o power top, comenta aqui qual é a controladora que você tá usando. Se você conseguiu achar o update de firmware dela procurando no Google. Quanto é que tava o consumo do teu home server, do teu NAS, antes de aplicar essas dicas e quanto é que ficou depois? Vocês estão vendo que aqui a gente tinha em torno de 60 watts e conseguiu diminuir pra 27 ali no mínimo. Eu acho que foi bem bacana, tá? Se a gente for dar uma olhadinha aqui por último, ele deu um pico aqui do mínimo de 17.1 watts de consumo e o máximo de 91.5, tá? Agora o instantâneo tá em 33.1 e ele vai reduzir assim que ele fizer o espindal do disco que eu usei pra obter os arquivos que a gente copiou aqui, beleza? Não esquece de se inscrever. Se puder, manda um pix. Tem um livepix.gg que aparece bem ali o QR Code, que você pode mandar um pix e ele vai ser lido na nossa próxima live. Temos live todo sábado de React, às 20 horas aqui no canal. E às sextas-feiras eu vou fazer uma livezinha lab. Talvez não todas às sextas, mas vou tentar fazer. Vou tentar fazer todas, mas não garanto que vou conseguir. Mas é isso, né? E aí se você quiser, se inscreve aqui no canal pra acompanhar o nosso trabalho. Manda suas dúvidas aqui no chat, nos comentários, que se eu souber responder, eu respondo. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, quiser ter acesso aos vídeos antecipados, as lives também, elas depois, principalmente as de React, elas são ocultas e ficam só pra membro. E aí eu lanço os cortes. Mas se você quiser ter esses benefícios, a partir de R$12,99, se torne membro do canal. Beleza? Fui!